Essa é a Arena TED da ESC. É aqui que vamos receber nossos convidados para o novo podcast da USP, Engenhando Tuox. Em pauta, inovação, pesquisa, cultura, ensino e todos os temas relevantes abordados por especialistas. Eu sou o professor Fernando Lavoie, espero você aqui na plateia ou aí desse lado, acompanhando os nossos programas. Engenhando Tuox. Em breve, no Jornal da USP e nas redes sociais da Escola de Engenharia de São Carlos. Sente-se, você é nosso convidado.